Fala galera, tudo bem com vocês? Preparados aí para a sua prova da Polícia Militar do Estado Tocantins? Tenho certeza que vocês se dedicaram muito, deram seu suor, passaram noites estudando, não é mesmo? Viram todas as nossas aulas, de todas as nossas matérias, os nossos professores aí do Vale Concurso e a gente preparou para vocês essa semana de revisão excelente, que é para vocês assim, chegarem na prova e gabaritar, tá? Pegamos aí os nossos pontos mais importantes, aquela revisão assim, geralzona mesmo para você que estudou, para você que viu nossas aulas e acompanhou de perto tudo, tudo, tudo. Esse é o momento de revisar. Não dá tempo de pegar e estudar tudo que foi visto nesse caminho. Então nós vamos te ajudar nessa revisão para você chegar tranquilo na hora da prova e saber que deu o seu melhor. Uma dica antes de você ir para a prova é para vocês dormirem bem, comerem bem, se alimentarem, né? De forma assim, saudável, para não correr risco de passar mal no dia da prova e ficarem assim incomodados durante o momento em que estiverem lá na sala realizando esse concurso, tá bom? Deixem tudo separado, se programem para acordar cedo e chegar lá na hora assim, com antecedência, umas meia horinha antes, para não se desesperarem e fazerem a prova com tranquilidade, calmos, com muita sabedoria, com muita concentração. Tenho certeza que você vai conseguir realizar o seu sonho de ser um policial militar. Então vamos lá. A professora separou alguns pontinhos importantes aqui para a gente revisar e ajudar vocês na hora da prova. Pessoal, trouxe só o conceito aí do nosso direito administrativo que eu acho que tudo que a gente tem que começar a estudar, a gente tem que começar pelo conceito. Então deixei ele aqui para vocês. O direito administrativo é o ramo do direito público que estuda as pessoas jurídicas, os órgãos públicos e os agentes públicos que exercem a função administrativa, tá bom? Então a gente vai começar aí pelos princípios que são pontos importantíssimos, princípios que eu tenho certeza que vocês viram nas nossas aulas. Vimos um por um detalhadamente, aqui a gente não vai ver de forma tão detalhada, tá bom? Por quê? Porque é uma revisão. Mas vou ver com vocês aí um pouquinho de cada um. Por quê? Na hora da prova, como que costuma ser cobrado? Como que o examinador gosta de perguntar, né? Que já caiu parecido. De dar, por exemplo, um conceito do princípio da impessoalidade e falar, esse conceito se refere ao princípio da... E elencar todos os princípios. E aí você tem que saber se está tratando o princípio da legalidade, da impessoalidade, por aí vai. Então é bom que vocês conheçam um pouquinho de cada um. Eu sugiro que vocês deem uma olhada em algumas questõezinhas da banca de vocês também, né? Assim, eu acho que vocês fizeram as nossas... Acho não, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram comigo e com todos os outros professores as aulas de resolução de questões. Acho fundamental, pessoal. É de extrema importância resolver questões, tá bom? Se não fizeram, não tem problema. Agora não dá para correr com o tempo perdido. Vamos focar na nossa revisão, beleza? Então vamos lá. Gente, princípios do direito administrativo. Os princípios são de extrema importância, tá? Extrema importância para o direito administrativo. Volta e meia, eles servem de argumentação para alguma decisão, tá? Para alguma análise de algum caso. Então os princípios, eles realmente são fundamentais para o direito administrativo. E alguns autores julgam que nós temos dois princípios, assim, que são os dois princípios base, são os dois princípios que norteiam todo o direito administrativo. Esses dois princípios, eles são chamados de pedra de toque, tá? Então se cair, por exemplo, na prova de vocês, quais são os princípios conhecidos como pedra de toque? São esses dois princípios que eu vou falar agora, tá? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios, pessoal, eles vão nortear todo o direito administrativo, servem como base para todos os outros princípios. Mas não cai uma pegadinha. Esses princípios são considerados princípios implícitos. Ou seja, não estão expressos no artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Não são princípios expressos. Apesar da sua extrema importância, eles não são princípios expressos. Não estão naquele rol lá. Beleza? Então, vamos ver. O que significa o da supremacia do interesse público sobre o particular? Significa que a administração pública, ela possui algumas prerrogativas, alguns privilégios aí sobre o particular. Então, em uma análise de algum caso, por exemplo, vamos supor, de uma... Eu estou precisando do seu imóvel para eu construir uma escola. Posso fazer uma desapropriação. Por quê? Porque o interesse público é mais importante do que o seu interesse particular de moradia. Claro que eu vou te indenizar, você vai poder ir para outro imóvel, etc. Mas a sua casa, nessa região, nesse local, eu preciso de construir uma escola nesse bairro e é a sua casa. É da sua casa que eu estou precisando. Então, a administração pública irá realizar uma desapropriação em prol do interesse público, em prol de toda a coletividade, né? Olha só quantas pessoas vão se beneficiar dessa ação da administração pública. Então, ela tem esse tipo de privilégio, esse tipo de prerrogativa. Mas ela pode fazer tudo assim, professora? Tudo o que quiser. Ah, tchau. Não, claro que não, né? E é por isso que nós temos o nosso segundo princípio aí, importantíssimo, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, que significa que a administração, além de ter os seus privilégios, ela possui também o quê? Suas limitações. Então, ela não pode fazer tudo o que quer. Ela tem limites, ela tem regras a cumprir impostas pela legislação. Então, ela tem que seguir regras, regras que particulares, talvez, não tenham que seguir. Regras que só a administração pública deve seguir. Como assim, professora? Me dá um exemplo. Uma repartição pública, por exemplo, acabou o estoque de canetas. Você vai comprar caneta na papelaria porque acabou o estoque? Vou comprar 10 caixas de caneta para todo o setor. Claro que não. Você tem que fazer uma licitação. Tem todo um processo burocrático para você fazer. Você não pode sair e comprar caneta naquela papelaria da esquina, porque é mais perto de onde você trabalha. Diferente do particular. Particular. Acabou a caneta. Você vai onde? Você vai onde você quiser comprar essa caneta. Entendeu? Então, da mesma maneira que a administração tem o quê? Privilégios. Ela também tem limites. Ela tem regras a serem cumpridas. Que talvez o particular não tenha que cumprir. Então, ela tem benefícios, mas também tem algumas limitações que a impedem de fazer o que quer. Não é assim que funciona. É tudo estabelecido em lei. Tudo de acordo com a legalidade. E aí a gente vê, então, falando de legalidade, né? Vamos iniciar aqui o nosso artigo 37, caput da nossa Constituição Federal, que é o artigo, assim, mais importante do nosso direito administrativo, assim, por dizer. Mas que pode ser que caia na sua prova. Pode ser que caia ele literalmente como está escrito. Então, por isso que eu vou ler ele junto com vocês, tá bom, pessoal? Olha só. Artigo 37. São cinco princípios explícitos, beleza? Se cair na provinha de vocês, quais são os princípios expressos, explícitos na Constituição Federal? São esses cinco, tá? São esses aqui. Não se esqueça da nossa regrinha aí, o limpe. Todo mundo sabe, né? Cansado de saber. E aí o que diz o princípio da legalidade? Que a administração pública pode fazer tudo o que está previsto em lei. Então, ela deve obedecer a lei. Se não está previsto em lei, ela não pode fazer. Princípio da impessoalidade. Todas as pessoas devem atuar de maneira impessoal. Nunca procurando se beneficiar. Não atuando em benefício próprio. Tá? Então, o princípio da impessoalidade é isso. Sempre atuar aí em prol do interesse público. Nunca atuar em benefício próprio. Desse princípio da impessoalidade, nós temos três subprincípios que diz, né? Temos três subprincípios. Já caí desse jeito em prova. Do princípio da impessoalidade, decorrem três subprincípios. Quais são esses subprincípios? E as alternativas. Quais são esses subprincípios, meu povo? Vocês estão lembrados? Vamos lá. O princípio da isonomia, princípio da finalidade e princípio da proibição, da promoção pessoal. Esses três subprincípios decorrem do princípio da impessoalidade. Tá bom? Então, temos aí o princípio da moralidade, que diz o quê? A administração pública deve atuar de maneira proba, ética, sempre agindo aí de boa fé. Publicidade. A administração pública, ela deve publicar, né? Ela deve tornar público todos os seus atos. Tudo que a administração pública faz, ela deve tornar público. Todo mundo deve ter conhecimento. Geralmente, ela faz isso através de publicação no diário oficial, que é um instrumento disponível ali para todo e qualquer cidadão que queira ter acesso. Tá? Então, ela deve publicar todos os seus atos. Não é um princípio absoluto, tá, gente? Vocês estão lembrados da nossa aula? Há exceções a esse princípio da publicidade, tá? Quando ele feria aí alguns aspectos de intimidade, algumas coisas relacionadas à criança e tudo mais. A gente viu exatamente aí na nossa aula. Não, vocês precisam saber que não é um princípio absoluto, cabe exceções, sim, a esse princípio da publicidade. Temos aí, por fim, o princípio da eficiência. O que é que quer dizer o princípio da eficiência, meu pessoal? Que a administração pública é uma administração pública gerencial, né? Ela procura uma administração mais célebre, mais eficaz. Esse princípio, gente, ele já era um princípio implícito, mas ele só se tornou um princípio explícito a partir da emenda constitucional número 19 de 98, tá? Ele já era considerado um princípio implícito, mas só passou a fazer parte do nosso artigo 37 caput da Constituição Federal, a partir da publicação da emenda constitucional 19 de 98. É um assunto importante porque alguns examinadores gostam de cobrar isso aí, achando que os alunos vão cair na pegadinha, mas os nossos não vão cair, né? E, por fim, nós temos alguns outros princípios que eu passei para vocês, né? Em sala de aula, tem vários, Direito Administrativo tem vários outros, além desses aqui. Mas o que a gente tratou foi esses e eu trouxe para vocês esse. Coloquei aqui para vocês, quem quiser dar uma lida, no artigo 2º da Lei 9784, traz alguns, né? Alguns deles, e aí vamos lá. Princípio da motivação, que é aquele que indica os pressupostos de fato ou de direito de determinada prática do ato administrativo. Beleza? Eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá, gente? Nós vamos só recapitular. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade é que a administração pública, ela deve aplicar o quê? Aplicar suas sanções, suas penalidades de maneira razoável, dentro dos limites ali da lei, sem extrapolar. Ampla defesa e contraditório em todos os processos administrativos, tá? Todos os processos administrativos. O particular, ele tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Contraditório é o direito que a pessoa tem, né, de tomar conhecimento do que está ali sendo impugnado e recorrer. E a ampla defesa é o direito de usar de todos os meios de provas cabíveis para poder se defender daquela acusação. O que mais nós temos? O princípio da segurança jurídica, hoje em dia, o nosso direito, ele está em grande mutação, grande evolução, sempre está mudando. Então, o objetivo dele é uma instabilidade das relações jurídicas, né? Tentar manter aquilo que foi decidido. Então, aquilo que já foi decidido não mexe mais, depende, né, de cada caso concreto, mas a maioria daquilo que já foi resolvido, há uma instabilidade jurídica, não irá mexer, não irá, né? A pessoa tem uma segurança jurídica quanto àquela decisão que já foi colocada um basta, um ponto final. Não precisa, né, temer, ah, ano que vem pode mudar uma decisão, pode vir isso e aquilo, não. Seu caso foi resolvido aqui e agora você tem essa segurança jurídica. A autotutela é o poder que a administração tem de poder revogar e anular os seus próprios atos, sem ter que recorrer ao poder judiciário para isso, né? Seria talvez até um poder dever, como alguns doutrinadores dizem, esse princípio da autotutela. Ele está, vou trazer para vocês aqui, duas súmulas, tá, que eu separei, que ele está respaldado em duas súmulas do STF. Súmula 346, que diz a administração pública pode declarar a anulidade dos seus próprios atos. E súmula 473, a administração pode anular seus próprios atos, quando evados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, olha aí a segurança jurídica, e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então, esse assunto era um assunto tão falado, que o STF resolveu sumular para acabar com as dúvidas. Então, a administração pública, ela pode sim revogar e anular seus próprios atos. Por fim, nós temos aí o princípio da continuidade do serviço público. O que que isso significa? Que a administração pública deve prezar pela continuidade do serviço. Aconteceu um problema, resolve rápido, não pode parar. Por quê? Porque o serviço público, ele atinge uma população inteira, toda uma coletividade. Então, a ideia é que ele não pare. Vamos supor, sistema de transporte público. Aconteceu algum problema, a administração pública deve arrumar alguma coisa para poder resolver. Porque não pode parar toda uma cidade, por exemplo, imagina? Então, ela deve resolver aquele problema o mais urgente possível, por conta desse princípio da continuidade do serviço público. Enfim, pessoal, os mais importantes foram esses que a gente viu. Existem, outros existem. Vocês vão encontrar diversos princípios espalhados por várias doutrinas, tá? Mas esses aqui eu puxei o quê? O que eu vi que cai mais em prova de concurso. Então, foram esses que eu peguei para trazer para vocês. E aí, agora a gente vai entrar na matéria de atos administrativos para a gente, ó, recapitular aqui alguns pontos dessa matéria para vocês gabaritarem qualquer questãozinha que cair. O que são atos administrativos? Conceito primeiro, pessoal. São manifestações unilaterais de vontade da administração pública ou de seus delegatários. Importante, gente, unilaterais. Já vi na prova trazer bilaterais, sério, seríssimo. Então, não esqueçam, são manifestações unilaterais que produzem efeitos jurídicos imediatos. Não mediatos, imediatos, com base no regime jurídico de direito público. Então, é regime jurídico de direito público, não é direito privado. No exercício da atividade administrativa e sujeitas ao controle do poder judiciário. Pode ser que caia que não estão sujeitas ao controle do poder judiciário. Estão sim, tá? Sujeito ao controle do poder judiciário. Beleza? Quais são os requisitos do ato administrativo? Lembrando, gente, que o ato administrativo, como a gente viu lá na nossa aula principal sobre atos administrativos, ato administrativo é uma espécie de atos da administração. São coisas diferentes, tá? Se cair alguma coisa similar na hora da prova, vocês não confundirem um com o outro. Atos da administração é gênero, que tem várias espécies. Atos administrativos é uma das espécies aí dos atos da administração. Quais são os requisitos dos atos administrativos? Pode aparecer para vocês na prova, hein? Para vocês não esquecerem. Pode aparecer quais são os requisitos, quais são os elementos, quais são os pressupostos. Tudo isso está se referindo a esses requisitos aqui. Podem usar outra nomenclatura, né? Então, não se confundam. Requisitos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, nós temos cinco requisitos. Nós temos cinco elementos dos atos administrativos. O que é a competência? É o conjunto das atribuições das pessoas jurídicas, dos órgãos públicos e dos agentes públicos, fixadas pelo direito positivo, tá? Então, eu sempre vou ter a competência fixada em lei. A competência, ela só decorre da lei. Tá, gente? Não se esqueçam disso. A competência, ela pode ser modificada por delegação ou por avocação. É uma peculiaridade da competência. Posso delegar a competência ou eu posso avocar a competência, tá bom? E ela é irrenunciável. Beleza? Esse requisito aqui, gente, eu vou colocar em todos para vocês. É um requisito? Em todos não. Já vou colocar assim, ó. Esses requisitos aqui. São vinculados. Vocês estão lembrados? Todos esses requisitos são vinculados. Eles não... Não existem margem de liberdade para esses três requisitos aqui. Competência, finalidade e forma. Beleza? Todos os três são elementos vinculados. E aí, a gente passa para a finalidade. A finalidade é o resultado que eu busco alcançar com aquele ato administrativo. Então, assim, eu realizei um ato administrativo que eu busco alcançar com aquele ato, né? É o interesse público e mais alguma coisa que está ali descrito em lei. Está exatamente descrito em lei o que eu busco alcançar. Então, é um ato também vinculado. A forma, pessoal, a forma é a exteriorização do meu ato administrativo. Em regra, como nós vimos em aula, em regra, o ato administrativo, ele se dá de forma escrita. Mas ele pode se dar por gestos. Lembram lá do policial, em uma blitz de trânsito, né? Que dá um gesto de parada, alguma coisa assim. Também pode ser uma forma de exteriorização do ato administrativo. E aí, nós temos o motivo, que é a situação de fato ou de direito que levou à edição desse ato administrativo. Pessoal, sobre o motivo. Frisei muito em sala de aula e vou frisar aqui de novo. O motivo é diferente da motivação. Beleza? Na hora da prova, por favor, não confundam. Se cair lá para vocês, perguntando quais são os elementos do ato administrativo e aparecer motivação, não marquem. Motivação não é elemento do ato administrativo. Motivação é a exteriorização do motivo. Motivo é o elemento do ato, tá? O motivo, ele pode ser tanto discricionário quanto vinculado. Tanto o motivo quanto o objeto pode ser discricionário ou vinculado. Beleza? Não confundam, por favor. Motivação é a exteriorização do motivo. Eu estou justificando a causa do motivo. Mas a motivação, ela não é um elemento. Tá bom? Passei para vocês em sala de aula que a gente tem um rol daqueles que exigem motivação. Temos casos que exigem motivação, mas temos casos que não exigem. Por isso que a gente tem aí a discricionariedade. A gente tem uma certa margem, a gente vai ter uma certa margem de liberdade na hora que ele for realizar o ato administrativo. E por fim, nós temos o objeto, nosso último requisito do ato administrativo, que é o que? É o conteúdo do ato. É o objetivo imediato alcançado. Tá? Então, o objeto, em algumas situações, ele encontra previsto em lei, em outras não. Por isso, ele também pode ser discricionário, como ele também pode ser vinculado, a depender de cada caso. Então, os três primeiros, sempre vinculado, são sempre vinculado. E motivo e objeto pode ser um ato vinculado ou um ato discricionário. E aí, pessoal? Para a gente finalizar aí a nossa revisão, os atributos do ato administrativo, não confundam, gente. Vai cair na prova confundindo vocês. Vai cair perguntando dos atributos e vai misturar esses atributos aqui com esses elementos aqui. Não confundam. Lembrem aqui do mnemônico, ó. Cofifomob é requisito. Requisito do ato administrativo. E PAT são os atributos. Então, eu tenho lá. Atributos. Presunção de legitimidade. Autoexecutoriedade. Tipicidade. Imperatividade. Vamos recapitular rapidinho. Presunção de legitimidade. Presumo que todos os atos administrativos são legítimos. Presunção absoluta? Não. Essa presunção é uma presunção relativa, tá bom? Autoexecutoriedade. Que a própria administração pode executar seus próprios atos, sem precisar lá de alguma autorização do poder judiciário, por exemplo. Atribicidade. O seu ato administrativo deve ter sua previsão legal, deve estar expressa em lei. E a imperatividade é que a administração pública irá impor o ato, independente da vontade do particular ou não, tá? Por exemplo, que a gente sempre dá aqui na imperatividade é a multa de trânsito. Beleza, gente? Recapitulamos alguns pontos importantíssimos para a prova de vocês. Eu espero, assim, que vocês façam uma excelente prova. Que vocês vão, assim, de cabeça bem leve, para vocês lembrarem de tudo que estudaram, das questões, lembrarem de tudo que a gente falou aqui em sala de aula. E que vocês conquistem aí esse título, que vocês consigam, né? Essa aprovação. Vocês passem nesse concurso e se tornem aí um policial militar. Desejo a vocês muita sorte e uma boa prova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho